It's hard to breathe, but that's all right Hush Essa daqui? É, também Quando eu finalizei de matar, você me espera e eu vou te levar a comida Vou tacar uma cama aqui fora Tô tendo aproveitado aqui Tá aqui Sete vidões na minha espada Uma espada Esmeralda Uma espada 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 Se inscreva no canal. 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 E aí